Parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado defenderam nesta terça-feira punição aos responsáveis pelo rombo financeiro nas lojas americanas. A comissão ouviu antigos e atuais dirigentes da rede varejista. Sérgio Real, que comandou a empresa em janeiro, acusou o antecessor de dificultar as análises financeiras. Sérgio Real foi indicado para assumir o controle da Americanas no ano passado. Mas a transição demorou e ele só assumiu efetivamente o cargo em janeiro passado, substituindo Miguel Gutierrez. O presidente anterior, com vasta experiência e tendo estado na empresa há tanto tempo, centralizador. No sentido de que as informações eram muito bem controladas. Real disse que precisou correr atrás das informações. Do dia 4 ao dia 11, eu não recebi algo no papel. Eu não recebi algo como fosse o mapa. Eu extraía a conta gotas as informações dia após dia, de maneira incessante com o ex-diretor financeiro. O que eu sabia é que a empresa tinha muito mais dívida bancária do que havia reportado. E o que eu não sabia é como conseguiram fazer isso durante tanto tempo e por quê. Sérgio Real ficou como CEO da Americanas apenas 10 dias. Após divulgar ao mercado, como fato relevante, o rombo da empresa, pediu demissão. No lugar dele, entrou Leonardo Coelho Pereira, que também prestou depoimento hoje aos senadores. Segundo Leonardo Coelho, há duas empresas de auditoria examinando as contas da rede varejista. A PricewaterhouseCoopers, antiga contratada, e a Deloitte. Ele não descartou a possibilidade de fraude. O que foi de fraude? Quem perpetuou a fraude? O que teve de erro? Preciso esperar o resultado das investigações. A audiência também ouviu o presidente da Federação Brasileira dos Bancos. Fomos todos surpreendidos com uma descoberta, até então, eu diria, inimaginável. Quais foram efetivamente os responsáveis pelas práticas contábeis que omitiram a real situação patrimonial da Americanas? Os senadores ficaram incomodados com o fato da Pricewaterhouse não ter mandado representante para a audiência. A Price fez uma maquiagem na contabilidade, me perdoe o termo mais duro, mas foi uma auditoria em uma empresa bandida nesse caso. A Americanas está em recuperação judicial. Alguns senadores defenderam punição aos envolvidos. Esta audiência pública é o primeiro fato público de prestação de contas sobre a maior fraude corporativa que se tem notícia no Brasil. A empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers não respondeu ao ataque feito pelo senador Otto Alencar e declarou que não comenta temas relativos aos clientes. A Americanas, por sua vez, informou que é a maior interessada na elucidação dos fatos e que segue colaborando com todas as apurações e investigações.